Deve-se manter a obrigatoriedade do uso de máscara mesmo depois de tomar a vacina? O Jornal do Centro veio à rua perceber a opinião dos vizenses. Há tantas incógnitas. Eu julgo que não. Não tenho opinião sobre isso. Eu creio que devia haver liberdade. E quem for consciente, pelo menos em determinados ambientes, deve usar a máscara, não é? Eu acho que vamos continuar a ter que usar máscara, mesmo após estar a população toda vacinada, eu acho que ainda vamos continuar a usar a máscara, muito sinceramente. Eu própria penso que talvez ainda para 2022 ainda andaremos de máscara. Acho que é muito importante nós continuarmos a ter cuidado com a nossa saúde. Eu acho que sim, para nos prevenirmos a nós, mesmo já tendo a vacina, não é? E todos os outros aqueles que não têm. Sim, eu acho que sim, principalmente agora nestes primeiros anos, enquanto as pessoas não estiverem todas vacinadas. Eu acho que pelo menos quando houver grande aglomeração de pessoas, acho que deviam continuar a manter. Acho que isso é fundamental para que haja uma continuidade na melhoria dos números e da diminuição da pandemia, sim. Eu acho que vai melhorar, mas a máscara é indispensável. Eu acho que sim, eu acho que é preferível aguentar do que estar a facilitar e depois dar problema, não é? Vai ser um processo lento e vamos ter que todos fazer a nossa parte, não é? Quer dizer, aquilo que nós vimos nos outros países que estão à frente de nós, é que já anda tudo sem máscara e já começa a relaxar. Se esse relax é consciente e vai ser positivo, quer dizer, eu acho que anda tudo bem a aprender. Com a circulação de turistas de outros países, acho que é fundamental realmente haver uma certa proteção e esse respeito tem que existir em todas as cidades e todos os meios. Deixaste andar mais um tempo para vermos o que é que isto vai dar? Eu digo que mantenho porque tenho receio, mas tomara que isto desaparecesse completamente.